Celebrado nesta sexta-feira, dia 3, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência deste ano tem como lema, formulado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, liderança e participação das pessoas com deficiência por um mundo pós-Covid-19. Na verdade, acessível, inclusivo e sustentável, esse é o tema, esse é o lema, repetindo, liderança e participação das pessoas com deficiência por um mundo pós-Covid-19 inclusivo, acessível e sustentável. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou no Senado o número e perfil das pessoas com deficiência no país, além do projeto de lei sobre a aposentadoria do servidor público com deficiência. Hoje, dia 3 de dezembro do ano 2021, aqui nós estamos, canal Estação Imprensa, Minuto da Deficiência, sempre defendendo as pessoas com deficiência. 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e o Brasil tem hoje, atualizado, 17 milhões de pessoas com deficiência. Repetindo, o Brasil tem hoje mais de 17 milhões de pessoas com deficiência e, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, quase metade desse número, 49,4%, é de idosos. Os dados foram informados pelo senador Paulo Paim, que falou sobre a celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência nesta sexta-feira, hoje, portanto, dia 3 de dezembro. Paim afirmou que quase 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui um ensino fundamental completo. Ele reivindicou mecanismos de controle social das políticas voltadas às pessoas com deficiência, como o fortalecimento do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão do Ministério dos Direitos Humanos, que reúne entidades não governamentais e do poder público. É um momento de reflexão sobre a construção de um mundo mais acessível, mais inclusivo, mais sustentável, com respeito às diferenças. O lema desse ano, formulado pela ONU, lembra a importância da liderança e da participação política da pessoa com deficiência. E tenhamos mais pessoas com deficiência participativa ou participando ativamente nas disputas eleitorais, por exemplo. O senador Paulo Paim ainda destacou e anunciou que proposta da sua autoria, com regras diferenciadas com a aposentadoria, do servidor público com deficiência, avançou em mais uma comissão na Câmara dos Deputados. Entre outras alterações, o projeto de lei complementar 454, de 2014, que prevê a redução de tempo de contribuição para a pessoa com deficiência e precisa ainda passar por outras três comissões antes de chegar à votação final em plenário dos deputados. Outra proposta que garante os direitos para as pessoas com deficiência é o projeto Lei 2709, de 2019, do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, que diz o seguinte. A intenção é garantir a elas o reconhecimento legal de sua condição por meio de laudo de profissional habilitado como médico, psicólogo ou fisioterapeuta. O projeto está em análise ainda na Comissão de Direitos Humanos do Senado, da Rádio Senado. O projeto falamos aqui através da referência do crédito da Janaína Araújo. Portanto, meus amigos ouvintes e vocês aqui ouvindo através do canal Estação Imprensa, que nós devemos sempre, independente de hoje, dia 3 de dezembro do ano 2021, a gente tem que celebrar e principalmente respeitar as pessoas com deficiência 24 horas por dia. Não apenas as pessoas com deficiência, tratá-las como igualdade na medida possível, mesmo com as suas condições, que a gente sabe, a própria deficiência, a deficiência geral, uma locomoção física, enfim. E aqui nós damos crédito à nossa colega jornalista Janaína Araújo, da Rádio Senado. Quem vos fala? Edson Xavier, jornalista especializado também no conteúdo acessibilidade. E aqui eu faço um protesto de uma forma construtiva, que além de mim, que nós temos aí uma formação de mais de 25 anos nesse conteúdo acessibilidade, nós criamos, idealizamos o Grupo Minuto do Deficiente, mas a gente percebe que colegas jornalistas, quando saem das suas faculdades, universidades, quando saem dos seus cursos ligados à área, poucos deles caminham para esse lado, para esse conteúdo que é a acessibilidade. Nós entendemos, e eu particularmente, digo por mim, graças a Deus, primeiro lugar, sempre a Deus, que eu não sobrevivo do jornalismo. Eu não sobrevivo da acessibilidade. Porque nesse contexto também, o profissional da área de jornalismo, quando ele atua nesse segmento de jornalismo, realmente é muito difícil a sua sobrevivência financeira. Mas como é que nós fazemos para que tenha reforço, principalmente na mídia? Aí que está. Não existe a inclusão. Veja só, não existe a inclusão. Uma promoção para que jornalistas migre, podemos dizer essa palavra, migre, para esse conteúdo, que é fantástico. Mas eu entendo, repito, se eu, por exemplo, fosse sobreviver como jornalista ligado à acessibilidade, qual órgão eu iria trabalhar? Não existe nenhum. No Brasil, até que eu tenha, seja, de não conhecimento meu, mas não existe especificamente um órgão de comunicação, um órgão de jornalismo que trabalhe especificamente e mantenha, de forma econômica, financeira, jornalistas ou equipe que trabalhe em prol da pessoa com deficiência. Aqui eu cumprimento ao portal G1, ao portal Metrópolis, ao Estadão, próprio UOL, que diariamente, através do seu conteúdo, sempre há matérias ligadas à acessibilidade. Independente de hoje, dia 3 de dezembro, comemorar, através da ONU, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E eu finalizo aqui, nesta sexta-feira, através do canal Estação Imprensa e toda a rede Ligerinho do Rádio, que você comerciante, você empreendedor, você, qualquer pequeno, médio, grande, respeite a acessibilidade, essas vagas exclusivas. Mas, sobretudo, você, cidadão, você, cidadão, que é através de um shop-centra, de uma casa de material de construção, de um supermercado, não é possível que você não enxergue, até fazendo jus a acessibilidade das pessoas cegas, das pessoas com deficiência visual, a gente, com respeito sempre, não é possível, até uma criança, ela sabe decidir, e, nos primeiros anos de vida, identificar o símbolo internacional da pessoa com deficiência, que é nada mais, nada menos, um piso, uma faixa azul, no meio, um desenho universal, que é a cadeira de rodas. Não é possível, não tem justificativa para você usar essa vaga e, quando abordado ou abordada, dar aquelas desculpas esfarrapadas, que, na verdade, é uma ofensa à pessoa com deficiência. Não é só um minutinho, não vou ali, volto já, tal, não existe isso. Eu, como jornalista, como repórter, mesmo neste ano, a gente tem abordado muitas pessoas. E, de forma geral, graças a Deus, não estou generalizando, mas o percentual até aumentou das pessoas que respondem justamente com ignorância. Por quê? Porque nós somos jornalistas, nós estamos sempre com a câmera na mão, com a identificação da logomarca, do órgão de imprensa. Então, vamos refletir sobre isso. Não adianta levantar placas e, durante o decorrer do dia de hoje, sexta-feira, com certeza, muitas pessoas irão usar a inclusão com interesse eleitoreiro. Pode ter certeza absoluta. Estou falando agora, nesta sexta-feira, a mídia, de modo geral, claro que vai anunciar a difusão, mas a difusão é importante todos os dias. Aí que é inclusão de verdade, não é exclusão. Então, eu rogo a vocês, principalmente empreendedores, onde você recebe seu público, tem que ter o respeito. Porque a gente fala do departamento, da equipe de segurança, quer dizer, um profissional de segurança, ele precisa abordar a você para você fazer cumprir uma obrigação sua? Não é possível. Então, aqui, nossos cumprimentos a cada um de vocês, porque, segundo aqui o senador Paulo Paim, do qual eu cumprimento que ele sempre, ele sempre, como político, defendeu as pessoas com deficiência. Merece o nosso respeito. Então, veja a quantidade de pessoas que teve um aumento substancial, infelizmente. Eu tenho falado isso ao longo do tempo no rádio. E aqui está o que eu falei há muito tempo. O IBGE não aceitava. O próprio IBGE está aceitando que, infelizmente, o percentual aumentou de mais de 3 milhões de pessoas com deficiência. Mais de 3 milhões nos últimos anos. Então, precisa ter uma política de também de todos os setores, mercado de trabalho, mas, principalmente, área de saúde, para que atenda essas pessoas. porque amanhã, com certeza, nós seremos incluídos como pessoas com deficiência. É normal. Antes de você morrer, você terá algum problema de doença e poderá ter a dificuldade de caminhar, de enxergar. De repente, um acidente, a gente torce que não, mas o numeral de pessoas com deficiência que o Brasil vai ficando. Nosso país, como hoje é o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, mas, mundialmente, as pessoas vão ficando com deficiência. Os outros países têm uma política diferente na assistência a essas pessoas. O Brasil, infelizmente, não. É um país de quinto mundo onde nossos governantes, todas as autoridades, não estão criticando apenas essa, mas há décadas eles não estão nem aí para as pessoas com deficiência. E vou aqui finalizar criticando a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência em São Paulo e a Secretaria Estadual também. Porque a gente não vê ações nenhuma. Provavelmente, eles terão ações a partir de hoje, porque é apenas propaganda, publicidade. E eles têm me ouvido, tanto essa Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo como a do Estado. Quer dizer, infelizmente, esses últimos governos dos últimos oito anos não têm feito absolutamente nada. Os seus dirigentes, os seus titulares, simplesmente faz lobby. Vou repetir, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência em São Paulo, da Prefeitura de São Paulo e do Estado não fazem absolutamente nada. Provavelmente, farão hoje. Divulgação, aquela propaganda enganosa, é lamentável. Um grande abraço e até a próxima.